E durante a noite desta segunda-feira, os manifestantes voltaram às ruas de Porto Velho. O movimento se concentrou na Avenida Jorge Teixeira, nas proximidades do Trevo do Roque, em apoio à greve deflagrada pelos caminhoneiros e para reforçar o movimento nacional, que agora pede por redução do preço da gasolina. O pessoal dos caminhoneiros, ele só foi um abre-alas para o Brasil inteirinho. E nós fomos junto com eles. E ficamos muito revoltados com o Temer, porque além dele ter baixado só 46 centavos, ele nem sequer falou sobre gasolina. E a grande maioria da população brasileira, fora os caminhoneiros, precisa de uma gasolina barata. E nós não temos. E isso foi o que motivou não só eu, mas esse pessoal que você está vendo todinho aqui, está se manifestando hoje aqui na Jorge Teixeira. O movimento atraiu pessoas de vários pontos da cidade, inclusive estudantes. Com cartazes nas mãos, os manifestantes sugeriam que os motoristas buzinassem em apoio ao movimento, que prontamente atendiam ao pedido. Com cartazes nas mãos, as 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 mãos. Tchau.